Olá amigos, hoje, como sempre digo, um vídeo bastante especial. Esse eu estou fazendo para o meu amigo aqui do Youtube, Igor Brandão, que está sempre acompanhando meus vídeos. Por comentários eu disse ao Igor Brandão que eu iria dar um jeito de conseguir um ponto giratório para torno caseiro, que ele tem um, eu também tenho um aqui, mas foi fabricado o ponto do torno, pelo torneiro mecânico. Então, como muitas pessoas montam um torno caseiro e não tem o ponto rotativo, e seria esse, que aperta a madeira e fica girando. Esse ponto, ele está aqui emprestado, que é o meu torneiro mecânico me emprestou, até ele conseguir arrumar o meu, o meu, lógico, eu estou fazendo adaptações nele. Então, para falar a respeito do ponto rotativo do torno, veja, um ponto rotativo para torno profissional, ele deve ter o rolamento de encosto, tá? Ele é muito importante, porque vamos apertar bastante. Vejam, esse é o meu que eu estou montando. O rolamento de encosto, são três peças. Ela se encaixa no fundo, e depois é feito o eixo, eu vou colocar dois rolamentos nesse eixo. A ponta do meu torno, não dei risada, ele é isso aqui. Vejam a diferença de um torno comum para um torno arteirinho. Por que eu fiz um pouco diferente? Porque eu aceito muitas encomendas diferentes, e eu tenho que me ver adaptando o meu torno. Já estou adaptando o ponto giratório. Essa placa, no caso, vai receber várias adaptações. Essa adaptação seria para ficar no ponto giratório normal, tá? Caso eu não queira usar esse bico normal, eu vou estar fazendo uma outra peça e adaptando aqui, tá? Isso aqui vocês vão ver bastante trabalho com ele. No meu torno profissional, eu já adaptei esse. Do outro lado, tem a garra. Veja, hoje mesmo eu vim do torneiro. Veja a garra que eu estou fazendo. De dois centímetros, ela já foi para vinte e cinco centímetros de comprimento. Falta apenas eu desenhar a garra. Ó, isso aqui também vocês vão ver um trabalho muito bonito. Eu espero conseguir postar esse vídeo para vocês. Esse aqui é especial para um trabalho noturno. Veja que adaptação que eu precisei fazer. Na garra do torno. Para vocês terem uma ideia. Como sempre eu dei para vocês, eu vou ao shopping. O meu shopping é o Ferro Velho. Por que? Um lugar gostoso de se ir. Veja, lá eu encontrei essa peça. Veja, ela estava sem essa parte de baixo. Esqueço essa parte de baixo e esqueço essa também. Essa aqui é apenas para fixar e mostrar para vocês. Essa peça estava nessa tampa. Eu não encontro as peças lapidadas e prontas para eu usar. Eu que venho aqui na minha oficina e preparo tudo. No caso, eu cortei essa tampa, né? Que para mim não serve nada. E vai para o lixo. Ó, daí eu peguei essa parte que estava sobre aquela tampa e pensei comigo. Você que vai dar uma bela peça para eu colocar um ponto giratório. Por sorte, essa peça, veja, ela veio com uma ponta-porta e girando, ó, ela vai apertar. Aqui na ponta, ela veio com um parafuso que ela estava segurando naquela tampa. Então, nesse espaço, eu coloquei dois rolamentos bem pequenos, ó. Então, aqui eu coloquei os dois rolamentos e... Então, esse aqui é o que eu gostaria de mostrar para o Igor Brandão e para todos vocês, meus amigos, aqui que acompanham os meus vídeos. Eu coloquei os dois rolamentos nessa peça aqui, porque já tinha o furo. Nunca, é muito difícil a pessoa encontrar a mesmíssima peça no ferro velho, tá? De se depender de sorte, capaz que encontre, mas é muito difícil. Então, esse é o recurso que eu usei com a peça que eu encontrei. Coloquei, coloquei dois rolamentos, prendi com o parafuso bem apertado e torneei um ponto. Essa ideia, Igor, surgiu daquela trefiladeira que eu fiz com apenas um rolamento. Eu não usei eixo, eu usei só o rolamento nela e consegui montar uma trefiladeira. A partir dessa ideia que eu tive, eu coloquei aqui. Olha, eu fiz esse ponto, que seria o ponto rotativo, que é uma gracinha esse pontinho. Não tem rolamento de encosto, por quê? É para torno caseiro, uma coisa bem simples, veja. Olha, ele fica girando. Olha, e você vai apertar a madeira. Por sorte, veio uma contra porca, que é uma beleza nessa peça. Inclusive, veio três. Outras duas, eu já usei em uma outra peça. Então, aqui, essa contra porca não deixa mais virar. Olha, você pode estar torneando. E você tem um ponto rotativo na ponta da peça que aperta o torneado. Essa parte de baixo é ilustrativa. Você vai montar de acordo com a garra ou altura que está desse lado no motor. Então, essa peça é a última a ser montada. Você pode até comprar, adquirir ela. Mas a altura depende da altura da garra. Caso você não encontre uma dessa, que é uma peça muito bonita, mas você pode estar procurando, tá? Porque eu gostei muito da manivela. Eu trouxe para casa, eu não ia fazer o retorno, mas eu falei, isso aqui vai dar alguma coisa. Eu fiz também, pensando no caso de você não encontrar, veja esse caminho. Ele gira. Aqui eu tenho, exageradamente, sete portas e parafusos. Essa parte de baixo vai ser feita de acordo com o torno que você está montando. Vocês vão montar apenas isso. Entre duas porcas, eu prendi um rolamento. Olha, o rolamento, o varão que está aqui vai ser de acordo com o rolamento. Olha, ou você vai conseguir o rolamento de acordo com o varão, porque não pode ter jogo. Você vai colocar o rolamento no varão, apertar com duas porcas. Deixei duas porcas para ser soldada na base, que vai ser o carrinho do torno. Olha, uma outra porca vai ser a porca de aperto. Para que não se solte isso aqui, quando você estiver tornando. É muito simples, veja. E funciona muito bem. Você vai arrumar um varão bem grosso, bem firme, ou de meia polegada, já está bom. Olha, e você pode estar montando. Caso você não tenha esse aqui, você pode comprar um varão e sete porcas. Um pedacinho de metal que eu ganhei no meu filho, que aqui eu ganho bastante. Eu ganho resto de óleo, resto de metais. Meus presentes são esses, são os melhores que eu gosto. Então o pessoal traz para mim e eu guardo aqui e faço alguma coisinha, veja. Então, aqui você vai estar apertando o torneado. Aqui você vai fazer... Nessa ponta onde tem o rolamento, você vai fazer um ponto rotativo. Como foi feito esse ponto, Igor? Pense bem. Como o Toninho fez esse ponto? Ou melhor, como o Arteirinho, porque o Toninho não é capaz. Eu peguei duas porcas. Uma eu limpei a rosca e encaixei no rolamento. Depois eu uni as duas porcas com solda. Peguei um parafuso e coloquei na ponta. E moldei esse material. Eu vou estar mostrando para vocês no próximo vídeo, como foi feito isso aqui. Porque é um pouco demorado, eu não posso pôr nesse vídeo. Senão todo mundo vai se cansar de mim. Então, essa peça aqui, que você pode estar fazendo para esse ou para esse. É feito com apenas duas porcas e um pedacinho de parafuso. Para dar mais comprimento. Eu fiz aqui na minha oficina mesmo. Agora, seria legal se você pedisse para um torneiro mecânico fazer para você. Eu fiz de teimoso. Porque era domingo também. Então, eu achei que eu ia conseguir. Mas eu tinha que achar uma forma de conseguir. Eu tenho a castanha no meu torno. Para tornear madeiras, eu coloquei na castanha e acabei fazendo. Veja no próximo vídeo. Então, é isso. Essa peça seria bom o torneiro fazer. Observando que você tem que tomar cuidado que vai ter o parafuso aqui. Então, esse parafuso é fixo, o rolamento gira. O parafuso é fixo e não pode tocar no fundo desse furo. Veja. Olha. Por quê? Então, quando apertar. E aqui dá um torno caseiro muito bom. Por quê? Normalmente, um torno caseiro seria apenas o metal redondo, no caso. Normalmente, nós afinamos, fazemos a ponta no parafuso ou qualquer outra peça que tem aqui. E apertamos a madeira. Essa madeira se queima. Eu já trabalhei muito com ponto fixo. Trabalhei bastante. Eu usava óleo, óleo de carro. E ficava, né, lubrificando para não sair tanta fumaça. Mas, dependendo da madeira, sai a fumaça. Então, espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Dúvidas? Entrem em contato por e-mail. Se vocês estiverem montando um torninho, por favor, me mandem votos, tá? Essas peças eu não faço para vender. Essas peças surgiram. Da imaginação e resolvi passar para vocês, tá? Espero que vocês consigam fazer seus torninhos caseiros. O lado da garra é muito simples. Você pode estar montando com um mancal. Ou, se eu fizer a parte que tem a garra, eu mostro para vocês também. Mas, eu acho que um ponto rotativo para torno caseiro é um luxo. E não é tão difícil. Se você quiser fazer a peça bem perfeitinha, você manda um torneiro mecânico fazer para você, tá? Mostra esse vídeo para ele e, quem sabe, ele copia a peça. Então, eu espero que você consiga fazer o ponto rotativo. Qualquer coisa, mande fotos do seu torno que eu vejo para você, tá bom? Logo, já vou estar postando para vocês como fazer esse ponto. É muito interessante. Vocês vão gostar. Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica. Se inscrevam nesse canal. Dúvidas, deixem seus comentários. E, se você gostou, clique em gostei. Abraço, seu amigo Toninho Arterio Vip.